Olá, bem-vindo novamente ao curso Munamasa. Então, a última aula foi só uma preparação para a gente utilizar aqui o nosso exception interceptor para exceções do tipo HTTP server error exception. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer para simular esse erro é vir aqui no nosso backend, no nosso API, na classe constantes, e vamos fazer o seguinte. Ao invés de um dia, vamos colocar apenas 5 segundos. Então, 5 segundos é 5 mil milissegundos. E com essa alteração, nós vamos reiniciar aqui e voltar para o nosso frontend. Bom, a primeira coisa é colocar aqui exception handler do DevDosion. Tomem cuidado com os importes. Agora que nós temos exception handler, nós precisamos ir lá no exception interceptor e verificar se o F é uma instância de HTTP client error exception ou o F é uma instância de HTTP server error exception. Nós vamos fazer isso. Bom, vamos ver, então, se vai funcionar do jeito que a gente está esperando. Vamos reiniciar, porque nós adicionamos uma anotação. Bom, vamos clicar logout, porque nós precisamos de um cookie novo. Ops, tem errada. DevDojo. Login. Vamos esperar absolutamente 5 segundos. Vamos clicar call professor. Hum, nós temos um erro aqui. Ah, do Jackson. Está falando que existe um campo que ele não reconheceu. Então, se nós olharmos os campos aqui, nós temos um campo a mais aqui, um campo exception. Bom, vamos adicionar esse campo exception também, lá no nosso error detail. Private string exception get it and setter. Ok, agora vamos reiniciar. Ok, agora vamos reiniciar. Remove, remove, remove. Bom, ainda nós temos o cookie. Já está expirado. Call professor. Legal. Então, temos toda essa informação aqui. O que a gente pode fazer agora, que nós temos o cookie expirado, é remover o cookie. Então, a gente pode verificar o tipo da exceção. Vamos lá no nosso exception interceptor. Nós clicarmos aqui, ao executar o error detail, nós podemos pegar aqui o tipo da exceção. Então, exception expire.exception. Então, a gente pode verificar aqui se esse jot exception é a mensagem de erro e remover o cookie. Então, vamos fazer isso. Vamos remover o cookie. Vamos diminuir aqui. Mas, para falar a verdade, eu acho que a gente já tinha feito esse tratamento no filter. Vamos dar uma olhada lá no nosso filter, login filter. Então, nós temos um tratamento aqui, verificando se esse token é válido. Então, se o token foi válido, era para ele redirecionar para a página de login. Vamos ver, então, por que está acontecendo isso aqui. Alguma coisa não está retornando o que deveria estar retornando. Então, a página não é. Vamos verificar esse método isLoginValid isExpirationTimeForCookIsValid Então, nós temos aqui dois métodos. Vamos ver se esse expiration time está retornando true ou false. Vamos verificar o que que ele retorna. Vou colocar o breakpoint. Vamos chamar callProfessor. F8. ExpirationTime. Entendi. Então, você pode ver. TokenExpirationTime é 19 e 58. Mas o time now, localDateTime.now, ele provavelmente é diferente. Ele não deve estar considerando o horário UTC. Quer ver? A gente pode fazer o seguinte para resolver esse problema. Vou colocar aqui salt localDateTime.now E vou colocar aqui esse tokenExpirationTime embaixo. Vamos fazer essa pequena análise. Vamos fazer essa pequena análise. Professor. F8. Vamos ver aqui no Output. Você pode ver que agora o horário é 16 e 12. porém, o horário do 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 token está no formato UTC. Então, está considerando 19, 3 horas para frente. Então, o nosso erro, na verdade, foi não considerar aqui o UTC na hora que nós estamos pegando o now. Bom. A gente pode fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. É só colocar zomed id .off UTC Vamos fazer o teste agora. Espera recarregar. Call professor. F8. F8. Ah, esqueci de alterar ali. Vamos ver. F8. Vamos voltar aqui. Vamos copiar todo esse valor. e vamos verificar se estava funcionando. Ah, na verdade funcionou. Está vendo? Retornou para o login. Vamos lá de novo. William. DevDojo. Então, você pode ver. Acabei clicando muito rápido. Vamos limpar aqui. Clicar novamente. Call professor. Então, você pode ver que agora ele vai retornar falso. Porque o horário de agora já passou do horário que aquele token expirou. Porém, se você ainda tentar acessar aqui. Vamos ver. Index. index.atmx.html ele não vai deixar. E a gente não precisa mais se preocupar. Bom, então, já resolvemos bastantes problemas. Não esqueça de colocar aqui o UTC. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.